Meus irmãos, hoje vamos falar acerca de um hadiz que é muito interessante, mas que também levanta muitas questões para quem não entende bem a natureza, como é que Allah lida conosco todos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz, Aqui neste hadiz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz, que nenhum de vocês, nenhum de vocês vai entrar no jannat com as suas ações, na base das suas ações, ou em resultado das suas ações, das suas obras. A não ser que Allah o cubra com o seu rahmat, com a sua misericórdia, com a sua graça. Então, perguntaram ao profeta sallallahu alaihi wa sallam, diz que, e tu também, tu também não vais entrar no jannat com as suas ações, tu também precisas de rahmat Allah, ele disse sim, eu também. Este hadiz fala uma coisa, que ninguém de nós vai entrar no jannat por causa das nossas ações. E nós, toda a vida, a gente vive, naquela noção errada, de que não, eu estou a fazer solat, é para ir para jannat. Estou a jujuar, para ir para jannat. Estou a praticar o zakat, para ir para jannat. Boas ações, é para ir para jannat. Entretanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, que nenhum de vocês vai entrar no jannat, na base das suas ações. Então, aqui a questão que surge é, qual é o benefício de fazermos salat, jujuar, ibadat e tudo, se não vamos entrar na base das ações? Então, o que vale andarmos a fazer isto tudo? Esta é a primeira questão. A segunda questão é, por que que Allah vai estabelecer o dia do juízo final? Yomul Hissab. Não é preciso o Hissab. Porque Allah podia, entre nós todos, escolher a quem Ele quer e pôr no jannat. E a quem não quer, Ele põe de lado. Porque a quem Ele quiser cobrir com o Seu Rahmat, pega Ele e põe no jannat. E a quem não quiser, deixa de lado. A questão é esta que surge. E é uma questão interessante, de facto. Mas aqui a resposta é muito fácil, é muito simples. Nós devemos saber duas coisas importantes. Uma é que as ações que nós estamos a praticar, toda a vida as ações que nós estamos a praticar, isto não engrandece Allah em nada. Este é um ponto. E, segundo ponto é, as ações que nós estamos a praticar, nenhuma delas dá para pagar só os favores que Allah faz durante a nossa vida toda. Quer dizer que, no Hadith Qudsi, no outro Hadith Qudsi, o Prophet sallallahu alaihi wa sallam diz. Ele diz que, se os primeiros e os últimos, que toda a humanidade, desde o primeiro dia até o último, não só humanos, se todos estivessem, se todos estivessem no coração mais puro de um de vós, que ele fosse o mais piedoso. E, em contrapartida, ele diz também, que se todos, se todos, se tivéssemos o pior coração, os mais maldosos, isso não podia diminuir nada da minha, do meu reinado. Imagina, Allah, a grandeza de Allah. Se todos nós praticássemos boa ações, isso não podia beneficiar nada a Allah, nada. Segundo ponto que é importante saber é que, tudo o que a gente está a fazer, não dá para pagar nem um nemat Allah, nem um nemat Allah. Ainda mais você pensar que, com as minhas ações, eu ainda vou exigir mais. Vocês sabem, já contámos muitas vezes, a gente conta, diz que, certa vez, um senhor passou toda a sua vida no Ibádat. Solat, toda hora, jejum, zikr, tasbih, tudo, toda a vida. Não só, até quando chegou a altura da morte, morreu no Siddha. Uma boa morte. Imagina, eu sempre tenho dito, não é, que nós já entramos no Dunya, já entramos. Só nos resta sair, só. E não temos outra opção. Ok? Tem que sair daqui, tem que sair. Então, Allah diz no Corãn, E não temos outra opção. E não temos outra opção. mandando a eternidade aqui no Dunya. Ninguém. 1해서 imita. 2해서 imita. Se tu morreres, 4,0. As pessoas dizem, ah! Muhammad, vai morrer, Dinah, vai parar. 2,0. 3,0. 2,0. 3,0. 2,0. 2,0. 3,0. 3,0. Cada um de nós, toda hora, só pedir a melhor forma de sair do Dúnia. Não custa nada cada um de nós fazer doar, dizer Allah, eu dá-me morte enquanto estou de jejum. Oh Allah, dá-me morte enquanto eu estou a estudar o Coran. Oh Allah, dá-me morte enquanto estou no Salat. Oh Allah, dá-me morte enquanto estou no Sista. Você só tem isso para fazer, escolher a forma. Se sair, você vai sair. Mas por que não escolhe a melhor? As pessoas têm medo, sabe? Têm medo só de fazer este doar também, porque pensam que vão morrer. Não vão morrer, você só está a pedir o formato só. E Allah, Azat Omar não fazia. Azat Omar fez este doar. Oh Allah, dá-me shahada, martírio, fin sabílico. No teu caminho. E não só. Ofi baladi nabiik. E na cidade do teu profeta. Então as pessoas já estranhavam. Mas como é que Omar quer ficar shahid em Madinah? Porque para ficar shahid naqueles tempos, era aquela coisa. Você tem que ir ao jihad e lá você dá a sua vida pela causa de Allah. Então ficou shahid. Omar fazia doar e disse Allah, eu quero ser shahid. Mas aqui, aqui é Madinah. E olha, Allah aceitou o doar dele. Allah aceitou o doar dele. Hora da al-fajr, veio fazer salat. Quando um kafir, moshrik, atacou ele, apunhalou ele. E ele morreu, ficou shahid. Portanto, você tem que fazer doar. Não custa nada. Custa nada. E não há medo nenhum. Até é bom a gente ficar a fazer esse doar. Imagina uma boa morte no Sidda. Quanto a Harad. Porque olha, há morte má também. Você está na jaz. Mas sabe, eu estava a dizer outro dia, eu estava a dizer. Hoje em dia, ainda hoje alguém me ligou. Esta hora. Mas só, senhores é que sofrem mais dessas coisas. Diz que aparece, tem uma olana aí, nem quer dizer o nome. Você anda a enganar as pessoas. Porque você tem feitício, você tem jean. Mas alguém quando vai lá, diz que vai passar a tua sograria. Não sei o que. Aqueles problemas todos. Sabe, há um problema muito interessante que nós temos que saber. O nosso estilo de vida também estragou muita coisa no mundo. O profeta Muhammad, naqueles tempos, quando dizia, vocês, quando forem para a casa de banho, peçam refúgio em Allah contra o Shaituá. E deu-nos o Judoá. E todos nós, os nossos antepassados, faziam por quê? Casas naqueles tempos eram o quê? Tem quarto aqui, você quando sai para a casa de banho, você tinha noção. Saia, eu estou indo para a casa de banho. É um lugar sujo. Eu vou pedir proteção, refúgio em Allah. E você estudava, doar e entrava. Mas casa de banho, estava sempre fora, longe. Quer dizer, longe do quarto. Hoje, por causa do sistema ocidental, casa de banho está dentro do quarto, onde você dorme. Então, porque casa de banho está dentro da casa, você já perdeu noção que aquilo é um lugar naias. Você entra à vontade, nem tem noção de doar, porque está dentro da casa. Às vezes, está a entrar nu, semi-nu ou sai nu, porque diz, não, não tem problema. Estou dentro da casa. Você já viu, quer dizer, estilo de vida, como é que afetou o nosso método. E é por isso mesmo que depois, agora, você diz, epá, muita gente tem jinn. Muita gente tem espírito mau. Então, como é que você não vai apanhar espírito mau? Esses jinn, cheituan. Se você anda, o naias está dentro do teu quarto. Você está de dormir, está quarto, está, a porta está aberta da casa de banho. Porque é o sistema, não é? Aí eu disse que, não, é suite, suite. É, pá, quarto tem que ter casa de banho junto. Ainda se você tivesse aquele sistema que não tem que manter separação, de tal maneira que você, quando for para a casa de banho, sabe que é para eu sair. Porque, de fato, é um perigo isso. Você sabe, um sahabi, um sahabi, no tempo de Nabi, foi morto na casa de banho. Quando procuraram a ele, ouviram uma voz a falar, de jinn, que fomos nós que matámos a ele. Atirámos uma seta e não falhámos. Então, não há dívidas. E o profeta Salah me disse, que vocês, quando entrarem na casa de banho, peçam refúgio a lá contra os seituães. Porque eles vivem ali, convivem ali. Agora, se você, a casa de banho já está dentro do quarto. Naja-se. E depois, você nem doa-se tudo. Às vezes, porta também está aberta. Tudo isso. Você está mais vulnerável para apanhar. E é esse o motivo de hoje, você ouvir muito. Que, epá, aquele tem jinn, aquele tem feitício, aquele tem espírito mau. É por causa dessas coisas todas. A gente tem que assegurar o nosso sistema islâmico. Nosso estilo de vida. É muito importante. Portanto, eu estava a dizer que nós temos morte boa e morte má. Morte boa é você pedir a lá, dar a morte a ti no cis. Porque você tem que morrer. Epá, não há nada. Não precisa ter medo. É isso que você tem que insistir. E a Nabi bem disse. Que vocês vão morrer como viviam. Então, você também, se toda hora estiver limpo, tarde. Você está a curar toda hora. Você está a fazer zícre toda hora. Você está a subir toda hora. Você está a andar. Não quer dizer, para fazer zícre tem que estar sentado. Você está a fazer zícre, está a andar. Mas língua está a mexer. Sozinho. Na mente. Você está a fazer zícre. Zícre. Não é preciso ficar sentado. Não é preciso mexer a língua. Você pode estar a fazer zícre no teu íntimo também. Se você criar um hábito desse tipo, você corre com a maior probabilidade de morrer nesse estado. limpo, tahárat e tudo. Você é aquele Cheikh Abdul Hamid Kish, que agora é o último grande álimo do Egito. Foi preso quantas vezes no tempo do comunismo, socialismo, no Egito e tudo. Ele tem boas coisas. A biografia dele é muito boa. Ele, sextas-feiras, quando saía de Gaza, primeira coisa, você sabe, sexta-feira, a gente está para lançar um livro. Já está tudo pronto. Eu estou toda hora a dizer, vocês também ficam cansados. Eu venho toda hora a falar o livro, não saem. Mas há tanta coisa a fazer que às vezes um empata o outro. Outro empata, mas já está tudo pronto. Sexta-feira, dava uma grande importância. Sexta-feira, os álimos, muçulmanos, porque é um grande dia. Sexta-feira é superior ao Eid. Sexta-feira. dava uma importância. Preparativos. Para sexta-feira, começa quinta-feira à noite. Amanhã é grande dia. Tem que tomar banho, tem que tratar da roupa, tem que fazer uma sequência. Aquelas coisas todas. Sunnath. Isso que é tudo. Aquele álimo. Sexta-feira, quando chegou de manhã, ele preparou-se. Era para ir para o mastite. Antes de ir para o mastite, ele em casa, sempre, fazia dois recados. Esse era o sunnath de Nabi. Porque nós, no hadith, eu expliquei isso no livro. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, sexta-feira, nunca, não há nenhuma parte que diz que ele vinha a fazer sunnath no masjid. Não há. Ele saía de casa, ia direto ao Mimba. Fazia em casa. Fazia em casa, antes de, por isso é que depois surge a divergência entre os imams, se sexta-feira, antes de salat o juma, se há sunnath ou não há sunnath. Eu escrevi tudo isso no meu livro. Depois do juma, não há divergência nenhuma. Todos sabem. Mas antes, há uns que dizem que não há. Porque, no tempo de Nabi, nem havia o primeiro azan. Era o azan do hutba. E Nabi saía de casa, ia diretamente para o Mimba. Então, nunca fez sunnath na mesquita. Mas, consta no hadith que ele fazia em casa. Então, aquele álimo também, antes de ir para o masjid, antes de ir para o masjid, conforme o hábito sunnath, ele tomou banho, preparou-se. Estava a fazer dois recados para ir. E, enquanto estavam dois recados no síndia, faleceu. Estas são coisas boas, são coisas bonitas. Quem não gostaria de ter uma coisa dessas? Sexta-feira, o Taharad, juma, dentro do sonnath, no síndia, imagina você, eba, ganhou todo o loto aí. Portanto, eu estava a dizer, como é que, este hadith que a gente citou hoje, que Nabi diz, nenhum de vocês há de entrar no jarnat na base da sua ação, exceto se Allah o cobrir com o seu rahmat. Nem tu, e a Ressalat, nem eu. Então, eu estava a explicar que é preciso saber bem que nossas ações não engrandecem Allah em nada. Nossas ações não pagam nem o némat Allah. Eu estava a contar esta parte, eu disse que tinha um senhor que fez toda a vida Ibádat, toda a vida Ibádat, faleceu no síndia. e ele também sentia, sabe, é natural você quando está a fazer alguma coisa boa, sentir-se, sentir aquela alegria, que é pá, eu estou a fazer boa ação, estou a fazer boa ação. Então, esse senhor, depois de falecer, foi apresentado perante Allah. Allah disse aos malaikas, conduzam-o para o jarnat, pelo meu rahmat. aquele senhor no íntimo sentiu que é pá, eu fiz tanto Ibádat, nem falam do meu Ibádat, nem zikr, tasbih, tudo eu fiz e Allah está a dizer vai para a jarnat na base do meu rahmat. E porque Allah conhece os íntimos de cada um, Allah disse tragam-o outra vez aqui. Foi apresentado novamente e disse que tragam-o lá todas as ações dele, registros, malaikas, tem tudo registrado, todas as ações dele tragam-o. Põe-o num prato de balança e do outro lado põe-o só um némat, um só. Então, qual é o némat que Allah mandou por ali de vista, visão, só. Némat de visão era mais pesado do que todas as tuas ações. Não sei se... Depois disse, quando ele viu isso, Allah disse, agora leve-lá para a jana da base do meu rahmat. Ele disse, Senhor e Allah, eu reconheço que a gente vai em jana da base da rahmat. De facto, veja lá os némat que Allah dá a nós. Némat, némat. Você só se apercebe o valor desse némat quando perde. Nós estamos a ver toda hora. Você já imaginou um dia, faz lá, finge lá, fecha olhos assim, e tenta andar só, imaginar, suponha-se você não tivesse visão. Como é que você podia sentir? Você que está a andar de todo lado, está sentado, está a ver, está tudo, imagina de um momento para o outro Allah privar a ti deste grande némat. Só um némat. só a pessoa que for testada com isso. Eu tenho certeza que ela estaria pronta para dar tudo o que tem, tudo, para conseguir só isto. Aí não falam do outro, visão, poder cheirar, ouvir, paladar, andar, já se vê. Sistema de digestão, sistema de digestão. Eu outra vez não vou ter vocês. A gente come. Muitas coisas a gente nem se percebe porque némat, némat. Só este tubo, este tubo de onde passa a comida. Você comeu. Depois de comer, você vem logo para o mastite, faz sítida. Você está baixado, mas não sai nada. Um tubo normal, numa garrafa, você mete. Depois quando vira, sai tudo. mas Allah fez o tubo de tal maneira, um tubo especial que permite as coisas estarem para dentro, mas não sai. Mas às vezes, aquilo que sempre a gente diz, às vezes Allah mostra que o mérito não é vosso. Tem um pai aí. Foi operado duas vezes na Índia, depois foi à África do Sul. Ele tem esse problema. Um jovem, se eu disser, não, vocês conhecem, família. ele tem problema, esse tubo, quando baixa, sai tudo. Você já, já imaginou o némat em que a gente está? Algumas, você imaginou? Némat e némat, sem fim. Nunca a gente a percebeu. Por isso é que Allah bem diz no Coran, se vocês contarem, contarem. Porque nem é possível contar, porque vocês são tantos némat visíveis e invisíveis. Mas você se tentar contar, tentar, só tentar, também você não vai conseguir. o ser humano é muito ingrato. É injusto. Cafar, ingrato. Portanto, eu estava a dizer, que Allah, neste Hadis, quando diz que vocês vão entrar no Jannat na base de Rahmat, não na base das ações. Porque se fosse para fazer as contas ela por ela, Allah poderia dizer para que ela fazer conta. Então vamos lá. Você fez este solat todo, toda a vida, tanto de base, eu vou dar um némat só, paga lá isto, só um némat. Você não conseguiu pagar. Portanto, a conclusão é que a gente, de facto, vai, porque sabe, tudo o que a gente está a fazer, estas ações que nós estamos a praticar, quando eu disse que você não beneficia nada a Allah, de facto, você tudo o que faz é para o teu bem. Você, se não bebe, porque Allah diz que não pode beber, você está a beneficiar a quem? Está a beneficiar a Allah? Está a beneficiar a ti próprio. Você sabe quantas doenças você está sendo protegido por não beber? Além de mais, embriaguez, e por doenças de fígado, doenças, não sei o que, tanta coisa. se você não utiliza drogas, porque é haram, você se não come carne de porco, porque é haram, você está a beneficiar a quem? Allah. Não é a ti próprio. E se você está a ser obediente pelos teus pais, porque Allah ordenou, você está a beneficiar a ti próprio, porque o mundo é assim, hoje você está sendo bem com os teus pais, amanhã teus filhos vão ser bem com eles. Tudo é para o teu bem, todas as ações que você pratica é para o teu próprio bem, não é para Allah. Você está a fazer salat, salat que você acabou de fazer, você está a beneficiar a ti próprio, sossego, tranquilidade, zíquer, você faz. hoje toda a gente está a sofrer de depressão, tensão e tudo e não consegue. Allah diz no Coral, Allah be zikri lahim tatu ma'inul kuru. É com zikri da Allah que os corações tranquilizam. Toda a ação que a gente faz é para beneficiar a nós próprios. Você, Allah, não beneficia em nada. Aliás, Allah nem precisa, Allah nem precisa. Allah quer disciplinar a nossa vida. Tudo o que você está a fazer, tudo, pegue em qualquer ação que você está a fazer. O benefício volta para ti. Mas, entretanto, Allah é tão bondoso que acima de tudo isso Ele diz, faz, é como você quando tem um filho, sabe, você quando tem um filho, você diz ao teu filho, estuda meu filho para passar no exame. Ele tem que estudar, sacrificar. Agora, ele se estudar, sacrificar, benefício é para quem? É para ele ou é para o pai dele? É para quem? É para ele. Hã? É para ele. Ele há de ganhar, ele se passar, a ter bom emprego, a ter boa vida, a ter bom nome e tudo isso. Mesmo assim, um pai diz, estuda para você passar no exame. Benefício é para ele, mas por cima, quando ele passa, o pai ainda traz uma bicicleta, diz, está aqui, prenda para ti. Mais ou menos, Allah funciona conosco assim. Allah está a dizer que faz salat, benefício é teu. Jejua, agora devia jejum. Quantos benefícios, a gente fica a contar, todos os anos, quando eu tenho, jejum tem este benefício, jejum tem este benefício, o benefício é para quem? É para Allah ou para ti? É para ti. Zacate, você paga, benefícios sociais, benefícios na sociedade, tudo isso, tudo é para nós, tudo. Mas ainda por cima, depois de tudo isso, como um bom pai, Allah que é muito mais arrahamurrahimim, ainda está bem. Você fez tudo, agora está aqui, estou a dar prêmio. Entra no jana. Então, não é isso que a Nabi está a dizer, que vocês vão entrar pela graça de Allah, não pelas ações. Pelas ações, você vai, porque, imagina, há uma coisa muito interessante aqui, que Allah trata a nós na base de graça e rahmat, não é na base de ela por ela, de justiça. Porque se fosse isso, Allah próprio diz no Qur'an, na superfície da terra, não teria deixado nem o ser vivo. De facto, justiça é isto, isto é justiça. Se fosse tomar conta, vamos lá fazer conta. Ela é por ela. ninguém escaparia, ninguém. Mas, é tudo rahmat de Allah. Allah está lidando a nós, está tratando a nós na base da sua graça, na base do seu rahmat, na base do seu fadl. e é isto que este hadis diz. Lá yadkhul ahadukum al-jannata bi'amali. Nenhum de vocês vai entrar no jannata na base da sua ação. Mas, tudo é rahmat de Allah, é graça de Allah. porque, se fosse para fazer as contas, a gente não ia poder chegar lá. Quando, certa vez, Aisha, Sidika, a nossa mãe, ela, quando falou para o profeta Muhammad sallallahu a ilham, diz que, a profeta sallallahu a ilham explicou, ela diz que, peça a Allah Hissaba Yassira. Hissaba Yassira. Prestação de contas fáceis. Porque, Nabi disse Porque se Allah Quiser tramar algum de nós Ele vai começar a pedir conta De cada coisa Aí ninguém vai escapar Se Allah começar a pedir a nós Conta cada coisa Quem vai escapar? Mas Allah também É gafur É rahim Gafar Ele é muito misericordioso Sabe, o nosso dino é muito fácil Mas é um dino prático Não é preciso a gente Exagerar nas coisas Estavam aí cristãos agora Jesus Cristo Teve que pagar O único filho, Deus Sacrificou a ele para pagar os nossos pecados Mas é preciso Allah para perdoar É preciso tirar a vida de alguém Não é preciso Allah pode fazer Ele é soberano Não precisa Castigar alguém Para perdoar o pecado dos outros Não precisa derramar sangue de ninguém Para perdoar Porque ele Ele é soberano Al-Malik Al-Qudus Ele decide E pronto Ele disse Não, eu este aqui perdoo Não preciso em troca Nada Além de mais Essa transação Foi muito mal feita Pegar no inocente Para pagar pecado dos culpados Isso não tem cabimento Isso não tem cabimento Sida apanha você Vacina apanha outro Teu pai Isso pode ser isso Que você que apanhou Sida Você que apanha vacina Agora Sida apanhou você Vacina é Jesus que apanha Você viu isso Eu estava dizendo Não é que De facto Este hadis Este hadis Depois da gente Abrir Desta forma Entende-se melhor E você de facto Chega à conclusão Que A gente Só vai Entrar no jarnat Na base De Rahmat Allah Essas são muitas Aias no Corão Se não fosse Rahmat do meu Senhor Eu também seria Um dos que são Trazidos para jarnat Está no Corão Por isso é que Bem diz O Corão É quando a gente Já estiver no jarnat Cada um de nós O louvor De Allah Atsair Automáticamente Da tua boca E você diz Eu falo Alhamdulillahi Llebi Sadaqana Wadahu Wa Auraçana Arda Natabau Tanto É isso Mas A gente Para ser Merecedor Merecedor Do Rahmat De Allah Porque Aqui há esta parte A última parte Você não pode Agora sentar E dizer Pronto Para ser Merecedor Do Rahmat De Allah Você tem que fazer esforço E o esforço é este Que ele está a fazer Aquele exemplo Como eu dei De De pai Para o filho Você fazendo esse esforço Então você automaticamente Está a candidatar-se Para o Rahmat De Allah E quem não faz É porque não está interessado Salve Natal Obrigado a todos Obrigado a todos